Encontrávamos nos corredores e falávamos, conversávamos, batíamos papo. Saí pra jantar uma vez, eu, presidente do Esporte Interativo, o Ale Oliveira, o vice-presidente também, e o Zico. Fomos jantar no Jobi. Pô, mó barato. Conversa. Foram as festas de final de ano do Esporte Interativo, que estavam todos hoje. Casimiro. Casimiro, Pedro Certeza. Casimiro hoje tá voando, né, cara? Casimiro voando hoje. Muitos que saíram do Esporte Interativo estão voando. Aquela menina também, esqueci o nome dela, que trabalhou na Globo como repórter. Gente boníssima, trabalhou no Esporte Interativo também. Até se separou do marido, casou com uma outra menina, legal. Ai, ai, esqueci o nome dela, cara. Gentil. Gentil. Ah, Fernandinha. Fernandinha é Gentil. Muito legal, trabalhou no Esporte Interativo também. Esporte Interativo só trabalhou gente muito legal, cara, muito legal. E por falar no Casimiro, vocês, pelo visto, trabalham juntos. Tinha algum contato quando você viu ele lá na redação e tal? Márias vezes. Assim, você viu ele lá, você um dia pensou que, caraca, ele ia ser tipo a maior web celebridade do Brasil hoje. E ele é mesmo, né? É. Ele é, pô. Ele é fenômeno. Fenômeno, né? As pessoas falam igual a ele. Eu tenho contato dele. Dá pra ter dimensão disso? Dá pra ter dimensão disso? As pessoas, gente. O Casimiro é fantástico, ele sempre foi muito inteligente. É um cara muito inteligente, inteligente mesmo, acima da média. Ele, eu tenho certeza, sempre fizeram o De Sola. Era o De Sola no Esporte Interativo. Tinha um programa no Esporte Interativo, eles voavam ali. Quem lembra o Casimiro vestido de água que ficou achando? Muito bom, cara, muito bom. Eu acho, assim, muito me honra ter trabalhado com essas pessoas e ter aprendido também. Claro que aprende. Depende de ser mais velho, de ser mais novo. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma. Fica tranquilo, tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo Test no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando.